Ai gente, ficou maravilhoso mesmo, eu gostei, viu? Demais os detalhes. E foram vocês, né? As maravilhosas que fizeram essa beleza pra mim aqui, né? Rapaz, boa em decoração mesmo, hein velho? Deixa eu dizer a vocês aqui, é a primeira vez aqui em Nicaramu. Sabia? Já vi amanhã falando há muito tempo por aqui, eu sempre quis conhecer a cidadezinha assim, né? Já conheço as ilhas. Oi? Já conheço as ilhas. As ilhas ainda não, diz que é cristalina as águas, né? Maravilhosa. Então é isso, meus amores. Obrigado, viu? Excelente trabalho. Fique à vontade vocês. Vai só chamar. Pronto, pronto. Obrigado, maravilhosas lindas, hein? Obrigada. Então quem fez essa decoração maravilhosa também foi você, não foi? Ai meu Deus, eu tô toda bagunçada. Não, bagunçada não, que tá bagunçada é isso aqui, que sinônimo de beleza, que eu amei realmente. Menina, quase me emocionava aqui. Obrigada, viu? Você merece, você merece isso. A gente chega numa presença VIP assim, é recebida assim, né? Todo lugar, né? Que fazem isso e realmente tá lindo demais. Maravilha. Obrigada. Você trabalha com isso, né, mamãe? Sim. Amém. A gente mexe com o evento, a festa, o tiriri. Isso, gente. É pra cá, você entra no quarto e vê uma paradinha dessa e olha. Lindo, lindo, lindo demais. Lindo demais. É gratificante demais. Obrigada, eu que agradeço. Você recebida assim na cidade de Camamu assim. Você merece. Eu sou de vocês sempre. Obrigada, amém. E você também. Hora do almoço, né? E é sobre isso. Olha que prato maravilhoso e bonito. Meu. Assessora de milhões. Tátio, eu também com o Vitor, né? É sobre isso, é sobre o Vitor. Vocês vão ouvir falar muito dele ainda amanhã. Bora. Tamo junto. Oi, Dai. Então, almoça agora, né? Porque, porém... É sobre isso, é sobre o Vitor. Com vocês, vamos pra cima. E pra vocês, Oroão!